Mantenha a amizade de seus amigos, saiba retribuir com gratidão os benefícios que recebe, não seja ingrato, se de alguém recebeu benefícios, não o esqueça, não o expulse da sua roda de amizade, não fira seus amigos, não magoe aqueles que muitas vezes se sacrificaram para dar-lhes momentos de alegria, não negue seu carinho àqueles que se desvelaram para proporcionar-lhe felicidade. Uma mensagem fantástica para todos nós, que tenhamos essa gratidão para com os amigos que nos rodeiam. Todos são imperfeitos, todos falham, mas eu tenho certeza que nós temos muito mais motivos para agradecer a Deus pelos amigos que temos ao nosso redor do que motivos que os desabone. Por isso mesmo que você tenha perdido contato com aquela pessoa, que há muito tempo não vê, tente resgatar esse contato. É muito importante nós vivermos cercados de pessoas, porque foi essa a missão que Deus reservou a todos nós, vivermos em comunidade. Portanto, coloque como meta da sua vida, se aproximar mais dos seus amigos, se relacionar mais, criar mais momentos de união, de proximidade, até mesmo de entrega. Que tenhamos uma entrega mais profunda àqueles que estão ao nosso redor. Então se você gostou dessa mensagem, manda para aquele amigo que talvez faz tempo que você não vê, essa mensagem sirva como um pedido de desculpa, um pedido de ou vamos marcar. De fato, não é para ficar só na conversa, tá bom? Não deixe de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário. Um grande abraço e desejo união para todos nós. Uma mais paixão Legenda Adriana Zanotto